Muito bem, oitavo ano, a aula de hoje é sobre arte românica. Pelo nome, então, a gente já tem uma ideia que tem a ver com Roma, e é exatamente isso, justamente por isso que recebe esse nome. Então, para a gente ter uma ideia e vamos contextualizar, a arte é sempre importantíssima a gente contextualizar, eu coloquei uma linha do tempo aqui para a gente entender. Então, 12.000 a.C., arte rupestre, estudo nós já deveríamos ter estudado, do sexto e no sétimo, então, arte rupestre, depois disso nós temos a arte egípcia, 2.649 a.C., essas datas não são exatas, elas são diferentes em alguns livros, mas a gente vai por aproximação. Depois, 1.100 a.C., com a arte grega, e aí a arte romana, em 509 a.C. Durante esse período do Império Romano, acontece um fato muito importante na história da humanidade, que é o nascimento de Cristo. Depois, em 330, aqui podem ver pelo mouse, aqui exatamente o nascimento de Cristo, então muda a história, muda o calendário cristão, e aí a gente tem em 330, depois de Cristo, a arte bizantina, o Bizâncio é um dos primeiros imperadores a aceitar o cristianismo, oficializar o cristianismo como religião, e lá em 476 d.C., a gente vai ter, então, a época românica. Aqui um exemplo da pintura, depois eu vou explicar um por um. Então, depois das primeiras décadas do século III, os imperadores romanos começaram a enfrentar lutas internas pelo poder. Havia uma ameaça às fronteiras do Império por parte dos povos invasores. Aqui os romanos chamavam-se de bárbaros. Eles eram bárbaros porque eles tinham uma cultura diferente do povo europeu, não é pior ou melhor, eles eram diferentes. Então, para os europeus, eles eram bárbaros, eles tinham uma cultura totalmente diferente, costumes diferentes. Começava a decadência do Império Romano e o desaparecimento quase completo na Europa Ocidental da cultura greco-romana, ou a cultura clássica que a gente costuma falar. Quando se fala de clássico, então, ali nesse tempo, é o greco-romano. Com as oficinas de arte da corte de Carlos Magno, a cultura greco-romana foi redescoberta. Na arquitetura, isso levou à criação, mais tarde, de um novo estilo para a construção, principalmente das igrejas, estilo românico. Esse nome, portanto, designa as obras arquitetônicas do fim dos séculos XI e XII na Europa, cuja estrutura era semelhante das construções dos antigos romanos. Então, é aquilo que eu estava falando. Lá na época da Roma Antiga, a gente estuda a questão dos arcos semicirculares romanos, que dá para ver aqui já essa aplicação, no portal da Igreja Românica. E essas construções, elas eram, a gente está falando ali, já a partir do ano 500 d.C. até o ano 1000, 1100. Essas construções, elas lembram lá da época, então, da Roma Antiga. Não são construções que duraram todo esse tempo, mas elas eram feitas, lembrando, muito parecidas com a da Roma Antiga. O que mais a gente pode ter de significativo é a utilização da abóbada, pilares maciços que sustentam as paredes espessas com... Na verdade, eles tinham até poucas janelas, tá? E essas construções, essas igrejas eram bem baixas, pesadas. Igrejas românicas são grandes e sólidas, por isso também chamadas de Fortalezas de Deus. Tá até grifado ali, que é uma nomenclatura bem importante. Seu portal é... Portal, gente, é essa parte da entrada da igreja aqui, ó. É constituído por um arco semicircular romano, conforme a foto. Ah, mas o professor está dizendo que a igreja, ela é pequena, ela é baixa, pesada, né? Mas olha o tamanho da pessoa ali, olha o tamanho da igreja, mas ela é grande. Sim, ela é grande, mas se vocês forem ver as igrejas que vêm depois, essas aqui são bem pequenas. Nesse tempo aqui, a gente tem muita ilustração, né? As ilustrações, os desenhos eram feitos dentro, feitos, desculpa, dentro das igrejas para ilustrar a palavra da Bíblia, porque as pessoas eram analfabetas na época, a grande maioria, só o pessoal da igreja, os mais ricos tinham conhecimento. E a maioria era analfabeta, então os desenhos serviam para ilustrar e ensinar a palavra da Bíblia. As principais características são a deformação e o colorismo. A figura de Cristo era sempre maior que as demais, com cores chapadas, cores... O que é uma cor chapada, né? Uma cor que não tem degradê, é um tom só, não dá ideia de luz e sombra. Olha só como a figura de Cristo é bem maior do que os outros personagens ali. Parece até que eles eram crianças, né? Ou mais novos, mas não é. São pessoas comuns e aqui Jesus Cristo maior. E, então, o trabalho de vocês não tem muito que a gente desenhar para lembrar esse período na igreja românica, então eu vou pedir que vocês coloquem o título Arte Românica na folha com margem e tentem desenhar essa igreja aqui, tá? Levando em consideração a largura dela, a altura e, principalmente, o portal, a porta aqui em cima com o arco semicircular. Isso é importantíssimo, tá? E tentem colorir o mais parecido possível, né? Usando essas cores que lembram pedras, né? Tentem fazer essas árvores ao redor. É mais para a gente lembrar de como eram as igrejas românicas. Certo? Obrigado. Tentem fazer essa árvore.